Fala, gurizada! Bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o EBA e hoje estamos aí no Assassin's Creed Valhalla, né? Exatamente onde a gente parou, agora vamos examinar a Torre do Construtor, que a gente tinha feito uma aposta com ele, né? Apostando o noivado, o casamento, a mão, o corpo, seja lá o que vocês acham dessa referência, né? Da... Ah, eu esqueci o nome da tiazinha aí, agora não lembro o nome dela, enfim. A gente apostou a ela, né? Se o Construtor terminasse de fazer o escudo gigante pra Asgara, ele receberia o casamento que ele sempre quis com ela. Agora eu esqueci o nome dela. Que coisa. E aí vamos lá, vamos examinar então e ver no que isso vai dar. E é isso aí, gurizada! Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, se inscrevam no canal, deixem um like aí, acionem o sininho de notificação, né? E compartilhem os vídeos aí com o pessoal de vocês, gurizada de vocês, que isso ajuda bastante o canal a crescer e se desenvolver. E eu posso trazer cada vez mais jogos, né? Pro canal, jogos novos aí, jogos antigos. Vocês também podem deixar nos comentários aí o que vocês preferem ver, o que vocês querem ver no canal. É o que eu venho trazendo pra vocês sempre que na medida do possível, beleza? E vamos nessa. Isso aí, gurizada! Chegando então aqui na Torre do Construtor. Vamos ver qual vai ser a malandragem, né? Gigantesca mesmo. Não é? Não é minha melhor obra, mas tem um certo brilho. Mas bem, onde está minha rainha? Bom, ele cumpriu o contrato. Você terminou? A torre está funcionando? Falta uma runa, que gravarei depois de me casar. Quem foi que te ajudou, construtor? Você não teria terminado tão rápido sozinho. Nada constava em nosso acordo sobre ajuda externa. Bom, onde está a freia? A freia era o nome dela. Ajuda externa? Que curioso isso. Salve, rádio. Salve, construtor. Trouxemos a sua noiva. Freia, minha amada. Por que esse olhar tão vil? E agora? Ela concordou em se casar com você pelo bem de Asgard, mas a ideia não a agrada. Ela te acha repugnante. Se ela pretende me dissuadir da união, ela ficará decepcionada. Estou comprometido a isso. Chega de conversa. Nós cumprimos com nossa parte do acordo. Vai terminar seu trabalho? Me perdoe, mas eu nunca vi olhos tão selvagens. Por que ela parece tão feroz? O cara é bom, hein? O anúncio do noivado a deixou em choque e sonando. Ela prefere esse estado de quase sonho à terrível realidade. Será um despertar bruto se ela não se acordar por bem. Não serei gentil quando usá-la. Uhul. Pare de enrolar e beije ela. Faça a consumação do noivado. Até eu já entendi que aquilo ali é o lock. Seus lados são como travesseiros em uma cama de pétalas de rosas. E os seus são deformados como uma pedra bruta. Que artimanha é essa? Há algum problema? A voz dela? É horrível. Já me disseram que ela é bem envolvente. Um lobo disse. Traição! Apresentem a verdadeira Freya. O retiro me oferta. Eu mesma me apresento, se não se importar. Freya, você não precisa... Você não tem nada, Ezir. Só esse monumento inútil à sua própria incompetência. Você foi um bom rapaz, Thor. Não abuse demais da sorte. Hum, isso não tu vai apanhar, hein? E você, Ravi. Você falou de sacrifícios, mas não arriscou nada que era seu. Quem carregou este fardo fui eu. Ninguém fez mais por Asgard do que eu. Não fui eu quem criou esta terra dos restos de carne e ossos de Ymir? Esse espetáculo lamentável é só pra mim? Eu já vi dramas melhores no cadáver putrefato de um porco morto. Eita. Termine seu trabalho, ou sofra. Sem Freya, sem escudo. Mande ele para Helm Reinhard. Sei onde ele guarda a tinta encantada. Ah. Mostre-me. Thor, Tyr, vigiem bem o nosso convidado. Freya, espero podermos conversar depois disso tudo. Por que ainda assume a forma de Freya? Para lembrar de quem está em jogo. Volte ao que era. Isso é perturbador. Aonde vamos agora? Não sei. Eu não disse que estava olhando ele a todo momento. Então você não sabe? Guardava suprimentos? Devem estar aqui perto. Ele nunca saía desta área. Quase nunca. Marbado. Encontramos a toca do verme. Esses são os bichos do construtor. Que gosto estranho. Onde há guardas, há tesouros. Dê uma porta mais adiante. Vamos arrebentar ele. Os guardas. O que foi, Raby? Loki, você já conhecia este construtor antes dele chegar na torre de Randall? Se eu o conhecia? Como amigo? Ou da sua existência? Você o chamou pra cá? Eu... Chamei. Sim. Ele resgatou meu filho de Jotunheim. Então concordei que o ajudaria a encontrar trabalho. Só isso. Resolva, Loki. Ou meu juramento de sangue será anulado para você e seu filho. Está claro? Claro como o céu. Sublime. Mais servos. Vai em frente. Eu cuido da retafada. Isso não me tranquiliza. Sangue de Ymir! Loki! Mate esses metamorfos! Melhor atravessarem o silêncio. Eita, olha aí. O cara. Tem umas pirulhas de atuado. He he. É a minha era Vamos nessa Vamos terminar isso de uma vez A gente já tá um tempão tentando montar esse escudo Parece que o subestimamos A ideia foi sua Encontre um jeito de atrapalhá-lo Ou oferecerei você como prêmio Cara, até o coelho tá quase mais rápido que a gente Minha armadilha não os matou Que decepção Invasores de Jotunheim Massacramos todos Pelas bolas de Burney Posso matá-lo agora? Não precisamos trapacear Ah, o Loki continuou o mesmo Minha Hugar faz ele funcionar Estou ligado a ele pela magia do seu reino Você deturpou nossa água sagrada Temos todos os motivos pra matar você Bem pensado Deviam te chamar de divindade da retrospectiva Sabe tudo depois que acontece Eu termino a inscrição Construtor, você fica O resto de vocês vão Algis Uma proteção Seu covarde Algoz da minha raça Desleal Rouba espírito Não construi a torre para não deixar inimigos entrarem Foi para vocês não saírem Ei Ui Lasqueira A vida deles foi o prego da própria arrogância A cabeça está exposta Como posso alcançar? Caramba Recarrega Ah, o Cacilda Seria mais fácil acertar a cabeça dele em cima Ah, eu errei Eita Eita, nós Eita, nós Ai, caramba Quase E... fase 2 Eita Eita Você deu forma aos nove mundos Mas não é quem os controla Controlar? Eu só quero viver para além deles Ai, ai, ai Uu, aquilo lá é me cercado Ah, 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 ai, 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 ai ai, 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 ai eu fiquei preso aqui dentro Nossa senhora, estou sendo massacrado. Isso não é bom. Acabou as vidas. Seus ossos serão a sustentação do nosso mundo. Não será? O tempo de vocês passou. As estações nunca andam para trás. Nossa senhora. Parece que você nos desvida conosco. Nossa, ele é forte. Não acredito. Ele anulou meu golpe. Ele me acertou. Vai faltar pouco. Morro. Isso. Toma. Bah, passei uma ruim agora. Caramba. O Yodon está morto? E a magia dele morreu com ele. Isso te preocupa, trapaceiro? Eita. Corre. O que está insinuando? Você estava por trás disso? Seu falsário sem honra. O que você sabe de honra, Freya? Foi para a cama com mais homens que todos os quartos imediatos. Quem é você para falar de desejo sexual? Você virou pai de um lobo. Não vou ouvir sermão do senhor das regrinhas. Que fica desconfortável só de pensar em fazer cumprir a lei. E antes que ameace brandir seu martelo, Thor. Lembre-se. Sem ele, você não seria melhor que um troll. Só que duas vezes mais burro. Você é um escroto e inflamado com o pus mais fétido de Ymir. Juramento algum suporta esse abuso. Mas você não vai quebrá-lo, Havi. Não pode. Todos os seus esforços para evitar o destino só jogam você mais adiante em seu curso. Se não tiver cuidado, você pode ser o autor da própria destruição. Hum, tá bom. Ignore-o. Ele está de mãos atadas enquanto o filho estiver capturado. Um pouco de ferro nos dentes e ele se calaria. E agora, ó sapiente, voltamos ao mesmo lugar de onde partimos. Ragnarok está por vir e não estamos seguros. Pode ser que haja uma solução em Jotunheim. Chamam de Magia da Ruga. Irei até lá para ver pessoalmente. Até eu conseguir a Amarra, o filho de Loki não pode sair daquela ilha. No futuro, ela servirá de santuário para todos os lobos. Eu vigiarei como se fosse sangue do meu sangue. Então eu deixo o reino em suas boas mãos, minha rainha. Se as minhas estiverem vazias ao meu retorno, com elas agarrarei meu destino. Bá. Ok. E é isso aí, cruzados. Enfrentamos o Gigante de Gelo. Desarmamos o escudo que era para a gente ter armado, né? E espero que vocês tenham gostado. Esse episódio vai ficando por aqui. Valeu e até a próxima. Tchau.